Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Próximo nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos falar desse perfume da Natura, que pra mim é um dos melhores eu amo esse perfume, eu achei assim um perfume de categoria, um perfume de mulher rica um perfume de mulher chique, aquele perfume que onde você passa deixa um rastro de destruição potente, na minha pele projeta umas duas horas fixa pra mais de 10 horas, ele só sai tomando banho é aquele perfume que gruda no osso, que gruda na alma que não sai mais de você, que é o Luna Intenso gente, ele está num kit lindo ele de 50ml mais a miniatura a miniatura pra quem coleciona a miniatura então tá lindo, tá lindo, tá lindo e olha o preço dele, de R$ 282,80 por R$ 148,67 com o meu cupom vou deixar aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, quando fixado nos comentários o link clicava no meu espalho digital e mais os cupons ativos do momento como está mudando a toda hora, então vai estar tudo bonitinho aqui na descrição e fixado nos comentários gente, ele é um perfume maravilhoso um floral amadeirado, com pêssego, com rosa patchouli, gente almisca baunilha, ele é carregado no patchouli tá gente, ele é aquele aquele perfume carregado no patchouli ele fica assim mais amadeirado na minha pele hum, gente, ele é tudo ele é uma fixação monstra ele tem a baunilha, gente, mas eu não sinto tanto a baunilha, pra mim ele não fica doce então ele fica esse floral com fundo amadeirado, balsâmico gente, esse perfume é tudo de bom esse é aquele perfume que você quer que grude na alma que você quer que todo mundo notado que tem fixação eterna que todo mundo te nota um perfume mulherão, poderoso, sensual, sedutor gente, maravilhoso ele, gente, é muito forte então assim, se você não gosta de nota de patchouli o patchouli dele é bem gritante ele tem jasmin sambac, ele tem essa nota aí da baunilha, ele tem a nota de fruta mas é muito mais amadeirado, tá gente ele fica aquele amadeirado mais balsâmico, mais terroso enfim, gente uma joia aí da perfumaria natura comentem se vocês gostam do luna intenso o que vocês acham, é muito forte não gostam, gostam enfim, contem-me tudo não me escondem nada eu quero o que? saber tudo da vida de vocês, tá bom? então é isso um grande beijo no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente tchau, tchau, tchau Obrigado.